Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Hoje é o dia mais aguardado da semana. Hoje é o único dia que é antevéspera de sábado. Hoje é o dia do SVS. Perguntas enviadas pra vocês. Antevéspera de sábado. Escondidas por eu que não tem muito gabarito. Que é uma das suas perguntas? É simples, é fácil. É só deixar no link aqui. Deixa sua perguntinha, mas é no link. Olha só que a galera fica mandando umas teorias muito loucas. Olha isso aqui, ó. Olha lá, o GuiPM15. Eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que existe um segredo por trás do To Be Continued The One Piece? É que eu estava a olhar e tem um símbolo depois do T. Mas não sei do que se trata. Horas, ele não sabe do que se trata esse símbolo depois do T. O que será que é? Só tem doido, galera. Fica sem capítulo, uma semana de One Piece e a galera fica tudo doidona. Quer ver? Vou mostrar outro pra vocês, ó. Olha, se liga desse aqui, ó. Eu vi um vídeo onde você fala as profissões do navio do Luffy. Mas tem bom que você não falou que é animal de estimação. Porque animal de estimação virou profissão agora. Realmente os piratas têm um cão ou papagaio. E aí ele fez uma teoria onde o Morgans, o pelicano da Big Mom, vai entrar pro bando dos chapéus de palha. E ele que vai passar a informação sobre o que é One Piece e o que aconteceu no século perdido. Porque é ele que espalha os jornais pelo mundo de One Piece. Então, vamos embora. Profissão que falta no bando chapéu de palha. Falta uma profissão de animal de estimação. E o Morgans, o pelicano da Big Mom. Enfim, essa é o SPS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu. Deixa suas perguntinhas aí, ó. Aproveita também pra conhecer a lojinha do canal Pior Geração. Tem camisetas novas, uma coleção irada. Especialmente feitos pra você. Então, vamos lá. Tirar essas dúvidas. Duvidosas. Luke S. Quais as chances da pessoa com cicatriz de queimadura que o Kid falou ser o Scopper Gaban? Já que ele é o único dos piratas Roger que ainda não vimos dentro da obra. Será que não vimos? Será que aquele careca que aparece ali durante o Arkham Baird e Ford não é o Scopper Gaban? Ele não fez um calvão de cria? Cortou aquela cabeleira e está nesse... Pode ser, né? Surgiu essa teoria desse personagem que aparece aí ser o Scopper Gaban. Muito por conta do óculos. O outro até colocou uns balões de fala nesse personagem. Um personagem completamente aleatório e random com balões de fala. Convenhamos, né? Pode acabar tendo algum destaque. Pode ser o Scopper Gaban, como também não pode. O homem com cicatriz de queimadura pode ser ele? Olha, considerando que já vimos o Rei, o Shanks, o Crocus lá no começo. Será que o Scopper agora teria uma relevância tão grande? Ele parecia ser o navegador do bando. Seria bem interessante ter um diálogo ali com o Anami. Mas uma cicatriz de queimadura não tem nada que ligue a ele. Quem pode ser essa figura? Pode ser qualquer pessoa. Pode ser um personagem novo. Pode ser o Scopper, tá bom, galera? Mas pelas dicas deixadas pelo outro não se encaixa muito bem. Pode ser aquela figura que aparece conversando com o Crocus. Aquela figura da capa misteriosa que ele ainda não apresentou um personagem completamente novo. Pode ser alguém de Ohara que sobreviveu. Porque sabemos que tivemos aquela árvore queimando. O Clover ficou lá junto com outros estudiosos. E você tem aquela cena de quando a marinha chega eles não acham corpos. Somente livros, né? Que foram jogados ali na água. Eu já fiz até uma teoria de que os Revos podem ter salvo alguns dos residentes de Ohara. Mas também tem outra opção pouco falada, né? Porque se você for ver no original japonês, quando o Kid fala o homem com a cicatriz de queimadura. Fica meio ambíguo. Porque pode ser uma cicatriz como pode ser marcas de queimadura. E o que são marcas? Pode ser tatuagens. E quem tem tatuagens de chamas? O Uroji. O Uroji é Skypeian. Ele ainda não foi apresentado porque o Ohara está aguardando ele para algum plot maior dentro da trama. Convenhamos. Porque todos os outros supernovas participaram de Oano ou em Holy Cake. Quem ficou sobrando? A Bonnie, que tem ligações diretas com os revolucionários, com o Kuma. E ainda não é momento de contar a história deles. E o Uroji, que assistiu o Kaido pular lá da Ilha do Céu. E ele tem essas marcas de queimaduras. Então ele é o Skypeian. Sabemos que Skypeian está ligado diretamente ao ano. E tudo que envolve o final da série. E ele pode ter algo a mais por trás do seu plot. Quem sabe ser até o décimo Capitão Titânico do Barba Negra. Porque ele mostrou interesse pelo Barba Negra lá em Marineford. Pode acabar sendo ele, que é o décimo Capitão Titânico. E aí o Kid, ele vai para... Cada um dos Capitãs vai para um lado, né? Então o Luffy certamente vai para Elbaf. O Lau, ele pode ir para a vila. E é onde o Kid vai cair. Ratnosu, quem sabe o Uroji está lá. É onde ele acaba encontrando o homem com a marca de queimadura. E acaba tendo alguma informação mais relevante sobre os paradeiros do que ele busca em relação ao tesouro One Piece. Eu acho isso legal. Mas guardem aí, quem é o homem da queimadura? Não dá para saber. Pode ser o Sabo. Pode ser... Até o Cracker tem que mandar. Pode ser o Cracker. Pode ser qualquer personagem. Eu gostaria que fosse o novo. Eu gostaria que fosse, sabe? O da capa do Crocs. Seria bem legal, né? Mas o Uroji está bem alto. O Scopper Gaban também não dá para descartar. E você? Quem você acha que é a figura misteriosa com marcas, com uma cicatriz de queimadura que o Kid vai atrás? Deixa aqui nos comentários. David Souza. Quais segredos e conhecimentos o Shanks pode saber sobre o mundo do One Piece? Já que ele sabia sobre o segredo da fruta do Luffy. Acha que ele sabe algo sobre o século perdido? Olha, o Roger, ele nunca escondeu. Ele nunca fez mistério para contar para qualquer pessoa o que ele viu na Última Ilha. Até o Rey também não fez mistério. O Chapéu de Palha chegou lá. O Luffy, o Soap perguntou. A Robin... Ele falou, se vocês quiserem, eu conto. Vocês querem saber? E o Luffy falou, não, não quero saber. Isso não vai estragar a minha aventura. A Robin também falou, não, eu vou juntar os fragmentos para ter o meu próprio entendimento. Então, eles contam para quem quer saber. O Shanks, ele perguntou algo para o Roger. É bem importante lembrar isso, que não foi o Roger que contou algo para ele. O Shanks perguntou algo para o Roger quando eles foram se separar. E o Shanks começou a chorar. Agora que foi confirmado que o Shanks foi achado em God Valley, dentro de um baú do tesouro. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card. Porque foi revelado todos os poderes dos piratas do ruivo. E essa informação foi confirmada. O Shanks foi achado pelo Roger, lá em God Valley, dentro de um baú do tesouro. Filho de dragão celestial, quase certamente o Shanks tem sangue nobre aí. Porque os Gorosei receberam ele. É por isso que eles receberam o Shanks. Pode ser filho do Zibak também? Pode ser filho do Zibak. Mas eu acho que tem muito mais puxada aí para o Shanks ser um dragão celestial. É legal que todo dragão celestial, quando sai, tem um almirante de guarda-costas. Então, o Ben Beckman é o almirante disfarçado cuidando do Shanks aí. Cuidado, Ben Beckman. Mas voltando ao cerne da questão aqui, o Shanks, o que ele sabe, certamente, foi dessa conversa que ele tem com o Roger. Também pode ser por estudos? Não sei, porque outras pessoas também se aprofundariam nisso. O Barba Negra é uma pessoa cheia de conhecimento, ao qual não sabemos de onde vem esse conhecimento. Como ele sabe tudo sobre isso? Ele queria Yami e Yami no Mi para algo maior. Tudo bem que ele tinha enciclopédia, ele viu que a fruta era a loguinha mais poderosa. Mas por que exatamente ele queria? Está ligado diretamente aos planos? Ele sabia que ele poderia usar isso para conseguir um segundo poder. E o Shanks, como ele sabe sobre Nika, Deus do Sol, são mitos que ecoam pelas pessoas, pelos escravos. E não necessariamente é uma história real. Tanto que nem o Gorosei acreditava realmente que a fruta do Luffy poderia ser essa. Que essa fruta até existia. Era uma lenda. Só que o Shanks tem um sol na proa do seu Red Force. Parece que ele já está ligado diretamente a isso. Pode ser, como o Shanks aparenta ter conexões com o Elbuff, mais que óbvias, porque o Shanks é inspirado em Eric, o Vermelho, que era um dos vikings mais famosos, cabelos ruivos. O seu navio tem o formato do navio dos gigantes, até um navio viking. O próprio Shanks foi inspirado em Viki, o viking, que é uma animação franco-japonesa, da onde o Oda já disse que era fansace. Foi de onde ele tirou toda a concepção do mundo de One Piece. Então pode ser que o Shanks aprendeu sobre Nika com os gigantes. E não à toa o Oda colocou os gigantes falando sobre o Deus do Sol. Eles têm o solstício deles, né? E eles falam especificamente sobre o Deus Sol. Percebam a importância aí dos dois arcos onde foi citado o Deus Sol, Skypiea e agora Elbuff. Então pode ser por lá que o Shanks conseguiu grande parte das informações. Temos aquela árvore Iggdrasil que é enorme, não sabemos muito ainda sobre o Loki. Não sabemos muito em si sobre os gigantes e toda a mitologia que envolve eles. Mas percebam como os gigantes são cobiçados no mundo. Pelo governo mundial que tenta a gigantificação, pela Big Mom. Todo mundo quer pegar um gigante, quer ter um exército. Então eles têm sim alguma ligação maior. Quem sabe foram eles os carpinteiros que fizeram Noa. Ah, também não dá para descartar a coisa da visão do futuro, né? Porque acabou de sair com o Shanks aí e ele tem um haki monstruoso. Ele faz coisas que ainda não vimos ninguém fazer. O Yasuo foi confirmado como tendo um haki de observação melhor que o do Katakura. O Katakura, ele usa o haki de observação e ele vê alguns segundos à frente. Uns 4, 5. E o Yasuo, ele fica continuamente vendo no futuro. É um monstro total. Quem sabe o Shanks consiga ampliar muito mais aí o seu haki de observação e consiga ver no futuro alguns dias. Por que não? Não ao ponto de Madame Charlie, de fazer profecias para daqui 10 anos, 20 anos. Mas quem sabe com o seu haki de observação tão poderoso, ele consiga realmente ver no futuro. E é por isso que ele antecipou o que ia acontecer com o Ace contra o Barba Negra, em Marineford, parar o Kaido, entre outras tantas vezes que ele foi intervir de alguma forma no equilíbrio do mundo. Então o Shanks pode ter um haki de observação que sim permita que ele veja no futuro muito mais à frente do que estamos acostumados. E foi apresentado na série até agora. Leo, a forma Homem Floresta do Ryokugyu lembra a forma Homem Raio do Enel. Poderia ser um despertar da Logia? Eu adoro essa linha. Eu adoro que o despertar da Logia seja realmente o avatar do elemento. Que tenha sim a alteração de ambiente. Vimos que o Aramaki, ele tem a alteração de ambiente. Ele acabou de reflorestar o país do ano inteiro. Ele vai andando, as flores vão brotando. Muito legal essa fruta dele, poderosa pra caramba. E eu gostaria que sim, que tivesse essa coisa do avatar do elemento. Pra diferenciar um pouco das Paramécia. Porque somente a alteração de ambiente é muito parecida. A Zoan tem a sua característica única de despertar. Paramécia também tem a sua. E a Logia, quem sabe, poderia ser essa representação, esse avatar do elemento. Eu gosto, é a minha teoria favorita. O Marquioda transforma isso em canônico. De realmente explicar que esses avatares, que esses usuários assumem, É a forma desperta do seu fruto. E o Enel já teria a sua fruta desperta lá atrás. Como é que o Luffy venceu ele? Gobu, Gobu no cabeça de vento. Muito bom, né? Mas seria bem legal, tá bom? Eu gosto. E você, o que você acha que vai ser o despertar da Logia? Vai ser só alteração de ambiente? Uma alteração que fica por tempo indeterminado, infinito? Você tem alteração realmente climática, como aconteceu em Punk Hazard? Ou tem algo a mais? Você acha que pode ser o avatar do elemento? Ou é somente uma transformação? Deixa aqui nos comentários. Kleber Fernando, acha que o Shanks só vai atrás do One Piece porque ele trouxe o Joy Boy pro mundo? Logo ele realizou o sonho de seu capitão e agora é livre pra ir atrás do tesouro? Visto que se ele precisasse do modo Nika, não faria sentido, já que Roger não precisou. É uma excelente pergunta, né? Talvez o Shanks agora indo atrás do One Piece nesse ponto, seja porque ele realizou um último pedido do seu capitão que era achar a fruta de Nika e esperar Joy Boy voltar para o mundo. E agora ele quebraria essas correntes, ele fez o último pedido do seu capitão e está livre pra fazer o seu próprio. E sabe por que isso aqui faz sentido? Porque com o One Piece of Red o Oda acabou soltando, ele confirmou naquele volume especial que o Shanks tem o seu próprio sonho pra essa era. Olha só, então ele tem um sonho, então ele não está seguindo o sonho do Roger e ele não está fazendo tudo isso pro Luffy alcançar seus objetivos. Ele também quer construir o seu próprio mundo, sua própria era. Ainda não sabemos qual é de fato o sonho do Shanks. Pode estar ligado muito ao que ele disse no começo, que ele só queria viajar pelo mundo com seus amigos e festejar. Foi uma das únicas e poucas vezes que vimos o Shanks falar mais sobre os seus sonhos futuros. E ele quer o mundo de alguma forma. E agora ele estaria livre dessas amarras e se tornaria um rival do Luffy. Logicamente que um rival amigável. Eu ainda acho que o Shanks e o Buggy vão sim estar na última ilha, visto que eles não foram. Então seria legal os dois chegando lá. Agora a questão de Nika não fazer sentido. Talvez Nika seja necessário pro uso do tesouro One Piece em si. Não somente as armas ancestrais. Nada impede o Shanks chegar na última ilha e se tornar rei dos piratas. Porque quem chega lá se torna rei dos piratas. Mas o uso em si do tesouro pode ser algo maior relacionado a essa fruta. E agora o Shanks está livre pra tocar o terror. Né não? JpedroBF A fruta do Buggy tornaria o Rune do Lawindo eficaz? Caso usado nele. Você fala do Law tentar cortar o Buggy. Olha, dentro do Rune o Buggy conseguiria evitar os ataques de espada. Mas o Haki do Law é muito maior. Então ele pode levitar contact. Ele pode fazer shambles com o Buggy. Ele pode fazer o que ele quiser ali dentro. Certamente o Haki do Law supera o do Buggy. Tá bom? Os cortes ainda seriam inúteis. Mas todos os outros poderes dentro do Rune poderiam ser utilizados. O Alexander James quer saber se o One Piece é brasileiro mesmo. Você quer dizer sobre o tesouro One Piece? Porque a única conexão que temos entre Brasil e One Piece é que o Oda disse que no mundo real, cada um dos personagens seria de determinado país. E o Luffy seria brasileiro. E aí a galera já fica doida, né? Surgiu o Luffy Nika. Não, é inspirado no Curupira. Inspirado no Curupira. Já teve doido que tatuou o Luffy de cabelo de fogo. Aí o Oda falou, não. Não é não. O cabelinho dele é branco. Não tem nada de Curupira aí não. Então, eu acho que a única conexão que temos com o Brasil são essas referências. Tem Portigas, né? Que é muito lembrado ali com Portugal. Por quê? Porque quem é o irmão mais velho do Brasil? Portugal. Então, Portigas, Luffy, ele sempre tá flertando. Você tem o Reino de Goa, que também fazia parte ali das épocas das navegações. Ligado diretamente a Portugal. Tá tudo nas entrelinhas. Agora, o Tesouro One Piece em si vai ser o quê? Um pau-Brasil? Vai chegar lá. A árvore... Pode ser, né? A árvore de Akuma no Mi chega lá. É o pau-Brasil. Uma árvore brasileira lá. Escrito Rue Rue BR Dana Akuma no Mi. Nunca vi nenhuma conexão do Tesouro One Piece ligado diretamente ao Brasil. E o que temos é só isso. Essas referências que Oda usa dentro da série. O Luffy ser brasileiro. Nika não é inspirado no Curupira. Se você tatuou ele de cabelinho vermelho. Parabéns. Gênio. Cavalo. Matheus Lack. Ansioso pro filme Red? Você acha que a luta canônica no mangá é só obra de marketing ou realmente Shanks lembrou de algum acontecimento envolvendo sua filha? Olha, eu estou ansioso. Eu gosto de ver os filmes The One Piece. No começo eu achei o plot que seria meio estranho. Mas pelo que já vi dos vazamentos, que pelo menos tem o Shanks lutando, convenhamos, né galera? Isso é um hype demais. De 25. Quem não quer ver o Shanks lutando junto com seus piratas? Os poderes deles são insanos. São animais. E só por conta desses 5 ou 10 minutos do Shanks lutando já virou meu filme favorito. Eu quero ver muito. Estou bem ansioso pra ver. Vou trazer vídeos certamente fazendo um review pra vocês do que eu achei. Tá bom? O plot do Shanks ser pai, filha, assim. Enfim, eu acho que conseguiram explicar muito bem isso com bastante fanservice. Não à toa até colocaram o Gear 5 do Luffy no finalzinho ali aparecendo. Agora, olha só. Ota canônica no mangá é só obra de marketing? Com toda certeza. Não foi um personagem imaginado pelo Ota. Foi outra pessoa que criou toda essa concepção. E o Ota ele colocou ali pra estar divulgando. Tanto que ele nem colocou a face dela aparecendo. Colocou somente a silhueta ali pra ficar meio... Passar meio batido. Então, sim. Obra de marketing. Pode voltar pra série? Talvez o ponto mais interessante aqui seja uma revelação de que Ota fazia parte de uma família chamada Fearland. E o Shanks acaba tendo conexão porque é pai da menina. Obviamente que não sabemos se é a família Fearland ligada aos nobres mundiais. Então, essa família em si da Ota pode ter relevância dentro da trama. Mas ainda ligando o Luffy e o Uta que aparecem pequenininhos lá na Vila Fuxi. Isso pode ter um impacto também na história de fundo do Luffy quando ele encontrar o Shanks. Pode ter uma menção. Será algo bem como o Shiki e o Leão Dourado. Não tão implícito, nada que altere tanto assim a trama. Mas, sim. Foi colocado pra ter um marketing a mais. Gnomo quer saber um mangá Dark Fantasy tipo Berserk pra indicar? Eu recomendo o Bell Blatch. É bem parecido. Essa série você vai gostar bastante. Chega bem próximo ali. Obviamente que não tem aquela arte magnífica do Kentaro Miura. Mas é uma obra bem Dark Fantasy. E que se assemelha a alguns pontos, alguns traços. Você também tem Claymore, se você ainda não leu. Que é bem legal também. Muito parecido nesse estilo de Berserk. Mas o Bell Blatch fica a minha recomendação pra vocês. Se vocês querem recomendações de animes, eu trago pra vocês se vocês quiserem. Coloco um vídeo a mais aí. Só pra recomendar. Mas vocês tem que me falar se vocês querem, não é verdade? Ficar me mandando teoria aí do Morgans, o pericano da Big Mom. Então se vocês quiserem recomendações, eu faço um vídeo só de recomendação. Coloco um vídeo extra na semana pra vocês. Mr. Marcelo, gosto muito da ideia de que Joy Boy do século perdido é ninguém mais, ninguém menos do que Binks. E a parte de Binks no saque, que cita ondas rufando com os tambores, reforça ainda mais isso. E a música poderia ter sido criada pela frota de Binks. Levando o saque para brindar com seu capitão Joy Boy, o primeiro rei dos piratas. Muito legal. Até romantizou aqui a pergunta dele. Eu gosto. Até acho que o nome do filho do Luffy. É, o Luffy vai ter filho. Tá pensando o quê? O Luffy é sexualmente apático, vai ter um filho, não sei como. Mas ele vai ter, ele no final da trama, ele vai ter um filho aí com a boa Hancock, tá bom? Não que ele vai ficar cuidando do filho, porque pirata sabe como é a família no mundo de uma pista. Mas o nome do filho do Luffy, podem anotar, Monkey D. Binks. Legal, né? Ou pode ser o nome também da figura aí que criou essa música, quem sabe o nome de Joy Boy do passado, Monkey D. Binks. Essa parte do nome dele ser realmente Binks, olha, faz sentido, não à toa que essa música é muito importante. Eu ainda acho que quando eles falam aqui sobre o saque de Binks, eles estão falando também somente de um saque de beber, e sim do metal saque. O metal que foi achado lá em Dressrosa, que os revolucionários estavam ultra mega interessados, que é usado na fabricação de armas. Metal saque pode ser usado também na concepção dos poneglyphs. É isso que torna eles inquebráveis, tá bom? Então, o saque de Binks pode ser o metal saque que foi dito ali pelos revolucionários, que eles tinham um interesse maior. Mas eu gosto também dessa coisa de Binks ser um nome muito maior, ser um nome realmente da figura de Joy Boy do passado. Estava ali na nossa cara o tempo todo. E aí quando o Revelo fala, caramba, por que eu não pensei nisso, né? Então guarde aí, certamente Monkey D. Binks vai aparecer na trampa. Fir, você disse que uma arma não pode ser imbuída com a fruta paramécia ou logia, pois ela não se transformaria, ou se transformaria aleatoriamente. Agora pergunta, se um Shanks da vida usar haki do rei e uma arma que tenha uma fruta logia, ele não conseguiria controlar ela? A questão aqui, o Fir, é que quando você funde armas ou objetos com frutas, é preciso o fator linhagem. Por que somente o Zoans funciona? Porque você tem o fator linhagem do animal. Como é que você tem o fator linhagem? DNA de paramécia ou logia? Outra, não são seres pensantes. Se fosse possível fazer isso daqui que você tá falando, de colocar uma paramécia ou uma logia em um objeto e o Shanks com seu haki do rei controlar, essa daqui seria sem dúvidas a explicação de como o Barba Negra tem um segundo poder. Ele colocou nos seus anéis. Mas pensem, como ele vai ativar um anel pra fazer terremoto? Não é verdade? Porque as frutas em si, logia e paramécia, elas alteram o DNA do seu usuário. Elas alteram o seu corpo. Então é por isso que objetos em si só funcionam com o Zoans, porque você tem um animal pensante ali, você tem o seu fator linhagem que pode ser combinado, aí você tem o Lazul, você tem o Funk Freed, tá bom? Então por isso que não dá pra colocar logia e paramécia. Bom, até agora não, de repente o Oda mete o louco aí e fala, não, o Barba Negra realmente tá, o poder dele tá nos anéis. E aí ele pode ter uma fruta pra cada anel que ele tem na sua mão. E é isso, bastante perguntas respondidas, espero que vocês tenham gostado dessas perguntas. Manda, 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 pode mandar mais perguntinhas aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e não esquece de me seguir aí no Instagram. E é isso, até a próxima. Valeu por assistir, fui. Tchau, tchau.